Chaká é a palavra hebraica para vigilância C S H A K A D Chaká é a palavra hebraica para vigilância E esta palavra tem uma conotação de um significado profundo Que por sua vez vai revelar de maneira clara e poderosa Que até nesse tempo vivem na prática da vigilância Jamais é pego de surpresa pelo inimigo Jamais o inimigo vai pegar alguém que tem a prática da vigilância E de surpresa ou de surpresa As vezes nós temos a mania de dizer Eu fui surpreendido pelo meu inimigo Quando você tem a prática da vigilância O inimigo não surpreende você Quando ele vier, você já vai estar preparado Porque de onde você vai enxergar o inimigo dele? De onde você vai entender o que ele está dando para você? E com certeza, nenhuma cilada de Satanás vai parar na sua frente Hoje, Deus vai abrir os seus homens para vitalizar o espiritual Mas você vai enxergar por cima e por trás de todas as coisas Só que a nossa pedida não vai abrir a obra Abra a sua boca, né? A rádio Rápida Rápida Jaca É uma prática Ele Nasceu Pôr causa daquela Do homem No jato do Éder Chacal A prática da vigilância Nasceu no Ganden E o Senhor dizer Vamos entender isso pela cultura Diz os nossos Sabes, amigos Que Quando Satanás Possuiu a serpente Satanás colocou A serpente atrás da árvore Para que Eva não pudesse Ver com quem ela estava falando Segundo os Sabes amigos Para Eva Ela estava ouvindo A voz de um anjo E não a voz De uma serpente Por isso Satanás Presta atenção Possuiu a serpente E esse é o Deus Que atrás da árvore Assim Eva Não pia a serpente Porque se ela Visse a serpente E conversasse com ela Pelo amor de Deus Mas ela não pia a serpente Apenas Ou ouvia Agora Eu sigo a dizer Essa é a maior estratégia Do diabo até hoje Eu ouvi dizer O diabo mata crentes Hoje Com essa expressão Eu ouvi dizer Eu ouvi falar Viu? Você viu? Não Ouviu falar Satanás Saber E nem pouco Mas é cantar Eu ouvi falar Aí a gente ouve falar E passa pra frente Eu também ouvi Você trabalha nessa Prática Até hoje Ele oculta as coisas E faz com que as pessoas Apenas Ouçam Alguma coisa E esse ouvi Vai fazer a pessoa Cair Naquilo que ela está ouvindo Por exemplo Eva Quando Eva Ouviu a voz De Satanás E essa expressão Que eu vou dizer Satanás Ele consegue Transfigurar Em um Anjo de luz Irmão Então tem cuidado Porque o diabo Não vai vir Que chique E dizer Eu sou Satanás Não Ele vai ter Transfigurado em mim Anjo de luz Pensando Em saber Isso aí Por esse motivo Que Em cada Passou noite O pau vai escrever A gente vai ter um anjo Pesa no céu E pregue Outro evangelho Que não seja esse Considere Anato Maldito Você não tem que acreditar Em nada Que não seja Isso que eu não quero Passou mais um anjo Que falou comigo Anato É maldito Por isso Eu não posso dizer A igreja Ele vai superar As dificuldades Que estão vindo A mim Passou mais Sim O mundo Que nós vivemos Só tem que Aperta Mais Mas dificuldade Só tem que Aumentar Mais E a igreja Que vai Pelo amanecer Esses dias Não é uma igreja Que corre atrás De Assim que o Senhor Profeta É a igreja Que vai Para o quarto Abra a vida E a igreja Para o mesmo O Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Porque eu me tenho Anjo de pessoas Que estão Estão dizendo Assim que o Senhor Ah Ainda que o anjo Pregue Uma Ainda que o anjo É a igreja Não está Dissorcendo a igreja Passou mais Deus usa Deus cumpre Deus faz Através dele Mas se não é O anjo É a igreja Por uma Se não é O anjo É verdadeiro Vem Então é isso A prática Da visionança Faz você Ouvir e ver Que esse Espírito já fala A igreja Satanás Perdeu Glória a Deus Eu vim aqui nessa noite Para dizer que Satanás Perdeu Porque você está Abrindo e elevando A igreja O que é o superior Para a igreja Enxergar e ouvir Todas as coisas E discernir Uma coisa E está injertando Ouvir e ouvir Só quem está Comigo aqui Abra para o carinho Novo Vim Se entende Então Ouça isso Já está A prática Da vigilância Mas Eu Por causa Da queda Do homem No campo Ele já Viu Eva Ouvia A serpente Mas não Via E ela Assim Achava Que era Um anjo Porque ela Não viu A serpente Porque ela Estava Na frente Da árvore Ao passo Que a serpente Estava atrás E tudo Que está Por trás De outra coisa Só pode ser Revelado Quem estiver Praticando A vigilância Por isso Por isso Aqueles que se Praticarem A sacada A vigilância Já Não é Sacada Vigilância Não Pega essa palavra O seu espírito Nessa coisa Eu vim aqui Para dizer Se você Praticar a vigilância Você já Mais vai ser Compundido Você vai ver Ouvir E contemplar Tudo Que só Canta Porque Deus Vai mostrar Todas as coisas Conhece Conhece Aí Poder Se Diz Diz Os nossos Sábios Rapidos Que Deus Ele Então Quis Ter O homem A Sacar A Prática Da Vigilância A partir De Então O Homem Começou A Praticar A Vigilância E o que é Vigilância A palavra Sacar Significa Literalmente Pronto Níveis Mais altos O que é Vigilância Um Homem Que Praticar Vigilância É Homem Que Está Mais alto Do que Os outros E por várias Vezes Paulo vai Escrever A Carta Aos Efésios Ele vai Dizer Que Deus Nos Levou Para Lugar Mais Alto Em Cristo Aleluia Por que Deus Fez Isso Simples A Igreja Que É Levada Para Um Líder Mais Alto Está Assima Do Seu Adversário Aleluia E por Isso Sabe Todas As Ativanhas Do Diabo Dão Da Vida Aleluia E O Vim Nessa Hoje Vai Dizer Satanás Não Conseguirá Uma Cibada Contra Você Porque Antes De Você Cair Na Cibada Você Já Vai Contemplar A Diga E Vai Contemplar A Autoridade Do Nome Do Senhor Jesus Por Isso A Vigilância Se A Car Quer Ser Níveis Mais Altos Aí O Deus Fez Preste A Revolta A Su A Deus Teu A Se Volte No Homem Essa Prática Tanto No livro De Abacu Capítulo De Número 2 De A Deus Você De Lá Como As Culturas De Todos Os Países Não Estou Falando De Nuno Estou Falando Brasil Estou Falando De Todos A Prática Da Vigilância Qual é Hoje Tem Vigia Onde Vigia Viga Em Um Lugar Geralmente Mais Altos Em Uma Prisão Todos Vigilância Ficam Na Prisão Em Um Lugar Ao Lugar Porque Eu Quero Da Ina Missão Todo Poderoso Diz Para O Seu Corro Quando O 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 Altar Pegou Por quê? Porque Satanás Chamaria De Infiltrar Nos Supos Brinde Pensar Matiu Pensamento Você vai Ver Isso Satanás Chamaria De Infiltrar Nos Supos Jovem Vai Falar Sobre Isso Satanás Via Junto Com Os Filhos De Deus E Fui Público Aí Eu Dijo Assim Ofereço Meu Público No Altar Aleluia Altar Vai Mis B A Que Quer dizer Literalmente Lugar Mais Alto Por que Todo Crente Tem que Contar Na Sua Vida Porque Ele Precisa Oferecer Um Mundo Em Lugares Alto Lugares Diz Duas Coisas Acontecem Quando Você Aprendece Em Lugares Alto A Primeira Coisa O Teu Inimito Não Te Alcança A Segunda Coisa Você Contempla A Integra Artes Humana Do Aniversário E Por isso Se prepara Para A Artes Humana De Deus Diz Deus Está Me Preparando Para Ele Vá 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 O maior altar da sua vida É o seu secreto Sabe o que eu percebo nesses dias? Deus está trazendo a igreja de volta para o altar Aleluia Eu vou repetir Deus está trazendo a igreja de volta para o altar Eu vou repetir Deus está trazendo a igreja de volta para o altar Passou O que você quer dizer com isso? Altar O lugar alto é o lugar de sacrifício É o lugar de esperar o sacrifício Porque o sacrifício gera milagre E nesses dias que eu quero ser avisando A igreja será descentrada para o sacrifício voltar Porque o nome acontece já Peça a palavra Por isso a prática da chacar, da vigilância Era praticada em um lugar alto Pensa então Quando Deus ativou o nome nessa prática da chacar, da vigilância O homem passou a numerar vigilantes para a cidade Rua, dore, da vigilância Rua, da juventude O que você quer dizer? 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 que já não pôr em perda de pau é possível de pagar não vai dar, não João, você pensa só não vai dar qualquer beleza é possível de mais perda de pau é dois perda de pau você coloca um como se fosse os degraus na vaga do pau para cima e você coloca os pedaços que você pisa aqui quanto mais atividade você tem mais água para você eu já olhei eu já olhei em latinha também como é que chama de homem no seu nome se eu andava ali em latinha ficava mais água hoje eu tenho uma água no sal hã? anda aqui de homem não é igual Leonardo talvez você por isso ele fazia um sal não é? um vídeo que fala isso mas ouça isso segundo a cultura a pedra de pau ela deu origem pelos povos semidas exatamente para a prática da vigilância segundo a cultura eles aqueles que eram nomeados para vigiar para vigiar alguém em particular tinha que ter a habilidade de andar em perna de pau pra que? por exemplo se a pessoa que estivesse recebendo a vigilância passasse no meio de uma multidão aquele que estivesse vigiando tinha que enxergar a torcida de todas as coisas se Bolsonaro tivesse que ir de fora com o vigilante assim talvez o cara da faca não ia dar uma patada porque o cara estava mais alto e ia ver porque isso estava acontecendo é moleque Deus está ensinando alto para a igreja ou não está? Deus está dizendo Satanás sabido você não está enxergando porque você está no mesmo nível das pessoas então se você subir de nível você vai enxergar todas as coisas e Satanás não vai faltar Deus está colocando a igreja em lugar os alunos nesses dias porque assim Deus vai fazer para desmascarar todas as artilâmicas do Senhor aleluia não adianta irmão pode estar preparando como você assinada e quiser se você estiver mais na cor ou se for dizer você vai estar dentro para todas as coisas Satanás não vai te pegar de surpresa mais eu vou repetir Satanás não vai te pegar de surpresa mais quando ele tentar plantar contra você Deus vai revelar a você todas as coisas e hoje eu vou dizer é isso que aconteceu em Samaria foi exatamente o que aconteceu em Samaria quando o rei o rei armou todas as coisas sabe o que aconteceu a vida diz que Deus revelava para Eliseu todas as as manhas do rei e aí o rei pensava mas peraí 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 o que no nosso rei que está contra nós só que ele não sabia que havia um profeta que estava em lugares altos aleluia você você pode dizer quando você está em lugares altos Deus lhe revela todas as coisas e quando você está em lugares altos você contempla e enxerga todas as coisas eu vim aqui para dizer Deus só que ninguém pode praticar vigilância no mesmo nível de todos conhecendo a voz que eu vou dizer toda vez que você ler a língua você vai observar tanto o templo sagrado dentro da língua consumido por salomão foi consumido em lugares altos o gata é a representação da igreja era em lugares altos a bíblia dos sinalizinhos ali desciam ou seja era em lugares altos porque Deus está dizendo isso Deus está dizendo isso porque a igreja precisa estar em lugares altos refére os dois seis de sustentabilidade acertar nos lugares selecionados lugares altos porque quando você está em lugares altos você vê todas as coisas tem uma mão levantada para o poder então segura eu estou trazendo a minha igreja a minha igreja a partir de hoje os teus inimigos serão desbaratados porque Deus está revelando aquilo que está por trás das coisas e Deus Deus vai me mostrar por cima e por trás de todas as coisas que eu seguia Deus está dizendo eu estou trazendo a minha igreja de volta ao lugar de origem e ele tem lugares altos aleluia aí a maioria das pessoas pensa o seguinte Deus nos colocou em lugares altos para que propósito para que motivo para eu ficar mais alto com as pessoas simplesmente não é para você ver por cima e por trás de todas as coisas aleluia Jesus glória a Deus sabe por que Satanás conseguiu enganar ela porque Eva não está na faixa religiosa Eva ou o fim ela está no dia e nesses dias Deus está dizendo você vai contemplar por trás e por cima de todas as coisas glória a Deus Deus está dizendo eu estou elevando a minha igreja eu estou fazendo a minha igreja sobre o que eu vou ser mais alto o nosso filho me planta em presa sobre níveis mais altos o Senhor de sempre Deus da grava e são chaga é punhado quer fazer uma festa e sempre adianta que ela não se está no meio de uma noite não você não vai conseguir enxergar o poder de mais de um metro na sua frente mas se você subir alguma coisa vai subir na caixa de sangue você vai ficar mais alto do que as pessoas e você vai enxergar glória a Deus aleluia ter uma multa alocada para eu acreditar eu vim aqui para dizer que quando você entender a sua posição em Deus todas as coisas serão claras e claras e claras diante dos seus olhos eu vou ter pedido por isso eu vou levantar todas as coisas serão claras e nuas diante dos seus olhos enquanto você entender a sua posição em Deus por isso o santo anás pode preparar a armadilha mas você vai entender e tentar o que é Deus eu vou estar em lugares só quem pega essa palma a tua palma para o homem por isso Paulo está falando acerca dessa peça no versículo 18 capítulo 6 de Efésios Paulo não poderia deixar de falar dessa peça porque Paulo está tratando de um assunto concernente a batalha espiritual e como vencer Satanás se não enxergar os seus planos e como enxergar os seus planos se nós não estivermos em lugares altos e como vamos estar em lugares altos se nós não entendemos o nosso posicionamento em Deus por isso o segredo para você estar em lugar alto é você entender o seu posicionamento a sua posição em Deus o seu lugar em Deus o seu lugar não é o mesmo nível que o seu mundo o seu lugar é níveis mais altos por isso nesse dia eu vou ser dizer Deus está elevando a igreja nesses dias Deus está levando a igreja para um nível mais alto para lugares celestiais acima de Satanás e seus anônios até essa palavra do seu Espírito você não anda com as minhas unidas no teu aliançário você não tem aliançais mais altos olha pra mim uma pessoa posicionada em Deus ouça isso pega essa palavra uma pessoa posicionada em Deus quando o diabo olha pra ela no primeiro lugar que o diabo vê é hoje desce por quê? porque uma pessoa posicionada em Deus ela não está no mesmo nível do diabo está assim aleluia glória a Deus e sabe o que acontece? quando o diabo olha a pessoa posicionada em Deus o diabo olha pra cima e vê os pés e sabe o que o diabo lembra? que esses pés não digam a liberdade aleluia o Deus de paz esmagará Satanás de paz tem um é Se você entender A sua posição em Deus Ouça isso O único lugar que o diabo vai poder Tentar acalcer É nos seus céus Porque ele vai ter que olhar para cima Porque você vai estar acima do teu adversário E geralmente quando se prega isso Mais no meio dos três Você vai estar acima do meu vizinho Seu adversário vai ser vizinho Sua luta não é contra carne e sangue Sua luta não é contra demônios Principalmente torpeçados Você não tem que lutar contra o seu vizinho Quando aquela pessoa não te persegue, não Aquela pessoa apenas está influenciada Pelo inimigo, olhe por ela Ame ela, abrace ela A tua luta É contra a sacanagem Agora, Deus, seu exemplo Se você entender Se a igreja entender A posição que ela ocupa em mim Ela vai entender a prática da sacanagem Da vigilância E ela sempre vai andar Em índices mais altos Por isso, você pode dizer, irmão Deus Obrigado pela tua liberação No Espírito Santo Ou se pode dizer A igreja Ou um crente Que está posicionada em Deus Ele está onde? Nos lugares Celestiais Celestiais Onde você está em Deus? Nos lugares? E se você está Nos lugares celestiais Você está níveis mais altos da terra Portanto As coisas da terra Não poderão adquirir você Porque se você não Vai dar uma voz A minha sombra E glorificava E aí